Música Já estive aqui, oh, é de javô, meu coração bate que sim, minha alma ri, quer me assombrar, vou segurar na mão do mar, consultar meu curo. Estou aqui, oh, é ilusão, meu Deus do céu, por que será que a gente vê antes de crer, querer poder sem ter visão dispara o coração. Música Sempre que posso vou aonde as recordações me levam Sempre que posso vou aonde as recordações me levam Meu ser desfolha-se em íntimas lembranças, sonhos vãos Que vão brotar do chão Já estive aqui, oh, é de javô, meu coração bate que sim, minha alma ri, quer me assombrar, vou segurar na mão do mar, consultar meu curo. Estou aqui, oh, é ilusão, meu Deus do céu, por que será que a gente vê antes de crer, querer poder sem ter visão dispara o coração. Sempre que posso vou aonde as recordações me levam Sempre que posso vou aonde as recordações me levam Sempre que posso vou aonde as recordações me levam Já estive aqui, oh, é de javô, meu coração bate que sim, minha alma ri, quer me assombrar. Estou aqui, oh, é ilusão, meu Deus do céu, por que será que a gente vê antes de crer? Querer poder sem ter visão dispara o coração. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto